Olá, meus viajantes de Montaís do Brasil e do Mundo! Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Por aqui tudo tranquilo, pessoal. Bom, hoje eu vou fazer um trekking para o Pico do Crasto, que fica aqui em São Mamédia, que é um bairro aqui de Braga. Bom, deve levar, assim, mais ou menos uns 25 quilômetros. Eu vou passar no Pico do Crasto, que é o segundo ponto mais alto de Braga. O primeiro ponto mais alto é o Sameiro, consequentemente, que na volta eu vou passar por lá. E depois o caminho passa ao Bom Jesus e seguindo em frente. Aí faz parte de um conjunto aqui de treinamentos específicos que eu estou fazendo para a Conca, como vocês sabem. É isso aí, galera! É a Cabral Expedições sempre realizando seus sonhos. Vamos para cima, galera! Bom, o caminho para você fazer aqui é o Pico do Crasto. A gente vai pela Ecovia. É uma Ecovia que dá acesso aqui ao Bom Jesus também. A gente vai no caminho do Bom Jesus, mas na frente você vira, tem uma capelazinha, você vira à direita. E quando chegar lá, eu vou fazer um novo vídeo mostrando o percurso, para quando você for vir morar em Portugal, estiver em Portugal, fazer também o Pico do Crasto. É importante fazer atividade física, né? Tem que ficar aí, acima do peso. E é importante, não tem jeito. Tem que ter algum esporte, praticar algum esporte. Mesmo que não seja um esporte, como praticar montanhismo. Pode fazer, sei lá, de vez em quando. Pelo menos alguma coisa, né? Ficar só trabalhando aí, comendo, como a magra das pessoas fazem e depois ficam se lamentando. Então é isso aí. Tem que reagir dessa maneira, pessoal. Só que a gente dá para passar também educação, para alimentar para vocês também. A saúde em si, que é importantíssima. E que você possa sempre vibrar na abundância. Vamos para cima, galera. Muito bem, galera. Agora tem que entrar aqui à direita, ó. Igreja Românica, Santa Eulaila. Só até aqui foram cinco quilômetros e pouco. E aí agora é seguir em frente aqui, subir esse monte, subir reto aqui, subir esse monte. E depois vai pegar uma rodovia federal, um pedacinho dela. Aí depois eu pego um outro monte no meio da mata, para subir a montanha lá e chegar lá no Pico do Crasto. É assim, galera. É assim que você vai chegar lá. Tá bom, pessoal? Então vamos acompanhando aqui, eu passando para vocês o caminho completo que você possa depois vir aqui fazer. E vibrar na abundância já. Bom, então aqui, pessoal, igreja de Santa Eulaila de Tenões. Aí lá o fundo, no caso a igreja, como vocês podem ver. E depois ali vira à direita. Vira à direita, depois à esquerda. E segue tangenciando a base do Bom Jesus. Bom dia. Aí subindo aqui, consequentemente. Aí depois tem umas entradinhas para lá, que eu vou mostrar mais à frente também. Até chegar à entrada para o monte, para a montanha, na verdade. E depois rumo ao Pico do Crasto. Bom, então para variar, pessoal, olha só quanta uva tem aqui, na beira da rua, pode pegar, não tem problema. Estragando aqui, olha só esse caixa de uva aqui. Então é claro que eu vou pegar aqui um caixa e já ir comendo aqui o longo do caminho. É isso aí, galera. Aqui você passeia e come uva o tempo todo aqui. Bom, agora, galera, é o seguinte. O lugar do picoto, aí tem que pegar essa via aqui, subir aqui o monte, lateral ali. Para depois pegar essa rodovia aqui à frente. Lá para frente, lá eu vou pegar a rodovia. Andar mais ou menos um quilômetro por ela. E depois pega-se à esquerda, já acessa lá o caminho que vai levar para o Pico do Crasto. Para a subida. Tá bom? É assim, pessoal. Então vamos passando aqui o caminho para vocês aí. Depois vamos ver aqui a Portugal, poder fazer esse trajeto também. E já vibrar muito na bunda. Muito bem, agora pega a rodovia. Como vocês estão vendo aqui. Aí é mais ou menos um quilômetro. Tem uma entradinha à esquerda, lá em cima. Tem que subir essa parte todinha aqui. E para depois já pegar lá o monte que vai dar acesso ao Pico do Crasto. Muito bem, pessoal. Aqui é o ponto de entrada na rodovia. Aí pega a esquerda. E agora é fácil. Só seguir em frente. E depois... Uma descidinha ali abaixo. Vira à esquerda. Vou mostrar para vocês o vale. Que bem bonito que tem aqui. Olha só que bacana. Vou tirar algumas fotos daqui também. Aqui é uma elegância. Olha só que bacana, pessoal. Estou bem vazio porque é domingo de manhã. E aqui também é um ponto que as pessoas andam um pouco por aqui. Um monte nem conhece esse caminho aqui porque... Assim, não fazem tipo de passeio, de traque, de esporte. Então os esportes portugueses não conhecem mesmo. Mas muitos que vêm para caçar. Tem pessoas que gostam de caçar. E quem faz montanhismo, traque, montanhismo. Igual faço. Olha só um monte à frente aqui. Está uma subida para cá. Vamos para a direita. Tem que descer ali e depois contornar e virar para a direita e depois esquerda. Aí lá no alto mesmo da montanha, que é o pico do Crasto. Aí pode descer por aqui ou descer por ali também. Tanto faz. Bom, então vamos continuando aí. Bom, então aqui galera, é o seguinte. A gente pega a direita. Você pode ver. Tem pessoas que vêm até de carro. Conseguem vir de carro aqui. É um carro com tração nas quatro rodas e tal. Mas o carro tem que parar ali em cima. Não tem como você subir com ele. É muito estreitinho. E aí... E pessoas que vêm caçar também. Mas caça é mais para a esquerda aqui. Seguindo aqui à direita. Realmente para subir para o pico do Crasto. Que dá todo acesso aqui ao monte. Depois, lá para trás, você tem lá o Bom Jesus. Tem as Serras do Pico também. Depois eu vou mostrar que eu já fui também. Já conheço. E consequentemente, depois, mais à frente, o Sameiro. Que é o terceiro Mal Santuário de Portugal. E agora aqui é só virar aqui. Virar a curvinha aqui. Depois... Aí já começa já a subida. Aí tem um carro que está parado ali. A galera para o carro aqui. Tem como 20 carros até aqui. Bom, então aqui você pega para a esquerda. Para a direita, não sei onde é que dá. Mas o caminho aqui é para a esquerda. Tem bastante mato. Porque no verão cresce muito mato. Como vocês podem ver, bem fechado ali. Subida aqui. É só prosseguir em frente. Bom, então aqui de cima, pessoal. Já no caminho aqui para o pico do Crasto. Olha só aqui a cidade de Braga, ao fundo. Olha só que bonita a vista. Nesse domingo aqui, no caso, 11 de setembro de 2022. 10 horas da manhã. Olha só que bacana. Estou da cidade de Braga aqui, ao fundo. Bastante verde. É uma região muito bonita. Em relação ao sul, que é mais semiárido, aqui realmente tem uma paisagem mais bonita. Como você pode ver, em relação ao sul de Portugal. É isso aí. Vamos continuar aqui. Só seguir em frente, a trilha, e partir para cima. E continua a subida. Bom, aqui. Chegando já, deve faltar um quilômetro e meio, mais ou menos. Bem tranquilo. Algumas pessoas vêm de bicicleta. Você pode ver marcas de pneu aí. De moto também. Até aquele triciclo lá também. Tem vários caminhos. De carro, dá para chegar também. Mas, legal mesmo é pé. Então, galera, já por se ver lá, esse é o Nautomor, que é uma antena, lá que fica o pico do Crasto. Daqui para lá, deve ser uns um quilômetro, mais ou menos. Espera aí. 500 metros, um quilômetro. É isso aí, galera. Aí, galera, como você pode ver aqui, pico do Crasto, 600 metros. Aqui no meio do mato aqui, o mato já ocupou toda essa região. Beleza? Então, vamos seguir aqui. É só seguir em frente. Aí, tem vários caminhos. Tem essa rua também aqui. O pessoal faz até passeio de kart, não, de triciclo e tudo mais aqui. É uma região bem... Até a competição tem aqui nessa região. Mas o caminho para o pico do Crasto está subindo. Obviamente, fica no alto, tem que subir aqui para chegar lá. Tudo bem, pessoal? Acabei de chegar aqui no pico do Crasto. Bom, 50 metros de antes que ele fica é o marco geodésico do Crasto. Assinala o segundo ponto mais alto de Braga. Como eu falei com vocês, 5,66 metros de altitude. O mais alto é o Monte Sameiro, com 5,72 metros de altitude, no qual eu vou passar por lá na volta. Os marcos geodésicos, também conhecidos por talefis ou pinocos, têm a função de indicar posições cartográficas exatas, sendo essenciais para a cartografia. Geralmente, de um marco geodésico, evitam-se marcos vizinhos. Do alto, contempla-se uma excepcional padronâmica desde as serras do interior do Minhoto até ao Oceano Atlântico, abarcando a cidade de Braga e os vales do Rio Oeste, a Noroeste. E de Espinho, sobreposta a Pedralva, a Sudeste. Entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, sensivamente ao longo do primeiro milênio antes de Cristo. Existiu aqui um castro, do qual ainda resta o vestígio das típicas habitações circulares e de três muralhas. Os castros eram povoados, fortificados, normalmente construídos no topo de montes e com habitações circulares, que marcaram o primeiro milênio antes de Cristo. Existem, sobretudo, no norte de Portugal e na Galiza, havendo também na Bretanha-França, nas Ilhas Britânicas e alguns no centro e sul de Portugal e nas Astúrias. A região de Braga era habitada pela tribo dos Brácaros, que provavelmente ocuparia este castro. Por isso que é Bracara Augusta, que eram os Brácaros, na época dos romanos aqui, pessoal. Então era isso que estava acontecendo. Então aqui o Pico do Crastro, vamos aqui à frente, no caso mostrar a vocês como é que funciona, como é que é, aqui alguns vestígios também, que vocês possam entender tudo aqui neste vídeo, galera. E já vibrar sempre na abundância. Então aqui mais de 50 metros, a gente chega no ponto aqui com 566 metros de altitude, segundo ponto mais alto da cidade de Braga e com uma vista bem bonita, tá? Então, lá em cima eu vou fazer mais um vídeo que vocês possam entender tudo aqui. Aí, pessoal, ponto mais alto, aqui o Pico do Crastro, marco aqui, ó, 566 metros de altitude, como você pode ver. Olha só que bacana. Aqui tem uma antena aqui, para você que possa ver tudo. E lá o fundo, galera, o sameiro. Deixa eu aumentar o zoom aqui da imagem, para vocês verem. O sameiro lá em cima, pessoal, olha só. Deixa eu mostrar a vocês, olha só que bacana. Aqui é o sameiro, olha só. Tá vendo aqui, ó. Tá desfocando um pouquinho a imagem. O sameiro lá em cima, ó, o sameiro, que é o terceiro maior santuário de Braga. Quer dizer, de Portugal, que fica em Braga. E aqui é uma vista excepcional, galera. Aqui de cima, realmente muito bonito. Essa região aqui, minhota. A gente chama de Serras do Pico, dos Picos, na verdade. Aquela parte ali, com rochas ali, também já fui. Que é a Serras do Pico, bem bacana também. Uma região muito, assim, rica, assim, com florestas e tudo mais. Toda a região que você pode ver por aqui, ó. Aqui tem uma vista muito boa. Muito bacana aqui da cidade de Braga. Olha só que legal, pessoal. Então, você vê que Portugal é bem arborizado, gente. Principalmente a região norte, que é muito arborizado. Olha só quanto verde tem aqui. Então, isso aqui é agradável também. Claro que naquele verde, assim, mais intenso que tem no Brasil. E com mais riqueza da fauna e da flora. Mas também tem bastante riqueza aqui. Principalmente da fauna. Riqueza da flora. Da fauna, nem tanto. Não tem cobra, por exemplo, aqui. Isso aqui tem um ponto positivo. Não tem tantos animais como tem no Brasil. Como você olha na floresta lá. As matas e florestas brasileiras. É isso aí, galera. É sempre acabar as expedições realizando seus sons, galera. Muito bem, galera. Agora voltando aqui. Aí é só seguir em frente aqui. É bem bonito esse monte. Chamado de Serra dos Picos. Aí tem vários caminhos. Eu posso seguir tanto para a esquerda como para a direita. Eu consigo chegar no destino. Vamos fazer para a direita, que é mais tranquilo de fazer. E a esquerda, já conheço também o ponto da esquerda aqui. A vista também é mais bonita aqui pela direita. Mas os dois caminhos dão certo. Aí eu vou seguir rumo agora ao Santuário do Sameiro. E depois descer ao outro Santuário do Bom Jesus. Para que a gente possa chegar lá e já vibrar sempre na abundância. E as pessoas fazem ciclismo também aqui. Bem bacana essa região. Muito top. Bom, é agora por dentro aqui, ó. Uma matinha e tal. É só seguir depois que pega a pista de na frente e segue rumo ao Sameiro. Ao Santuário do Sameiro. É só seguir isso aqui, tranquilo. É bacana essa região aqui. Bem arborizado também. Aqui em Braga. A cidade de Braga é encantadora. Realmente é o melhor local para se morar. E está cheio de brasileiros também. Porque realmente ela cativa muito. Porque é a terceira maior cidade de Portugal. E também assim, o custo de vida é menor. Se você comparar as cidades do Porto e Lisboa. Aluguel mais barato e tal. E é uma cidade que tem tudo para oferecer. Se você precisar, tem tudo aqui. Só não tem aeroporto, mas o aeroporto tem na cidade do Porto. Que é perto daqui da... Fica 40 minutinhos de Braga. Fácil de chegar também. Então é tranquilo. Muito bem, galera. Então rumo aqui ao Sameiro agora. Lá em cima, um monte que vocês podem ver. Bem lá em cima. Esperar aqui o Bastão. Como vocês podem ver lá em cima. Então seguindo aqui em frente. Daqui a pouquinho estamos lá. Daqui uns dois quilômetros. Mais ou menos, três quilômetros. Estaremos lá no Sameiro, galera. Almoço para cima, pessoal. Muito bem. Chegando já, pessoal. Agora falta muito pouco. Você vê lá no alto do monte. Lá no Sameiro, no centro. Agora é só subir essa pista aqui. Olha lá. Santuário, Nossa Senhora do Sameiro. Aqui na Espinho. Que é o bairro, né? Espinho. Então é só seguir aqui em frente. E eu consegui chegar lá, consequentemente. E assim que funciona, galera. Vamos para cima. Bom, então agora, pessoal, fica muito mais fácil o Sameiro. Lá em cima, como você pode ver. É o terceiro maior santuário de Portugal, galera. Ele é gigantesco. Tem um jardim gigantesco também. Muito bacana lá. Então estamos chegando aí no Sameiro. Muito bem, galera. Acabo de chegar aqui no Santuário do Sameiro. Vocês podem ver. Olha só. O Santuário tem pouco mais de 100 anos. Tem 108 anos de existência. 118 anos, na verdade, de existência. Olha só. Ele é gigantesco, pessoal. Ele é o terceiro maior de Portugal. É muito visitado também. Realmente é espetacular. É um dos pontos turísticos aqui de Portugal. Quando você vier aqui a Portugal, visite aqui o Santuário do Sameiro, galera. Vamos vibrar na abundância. Bom, na sequência, galera, eu vou também visitar o Santuário do Bom Jesus, que é o caminho. Vou fazer aqui um trek por dentro. E no caso, eu vou sair também do Santuário do Bom Jesus. Que também é uma região espetacular. Assim, muito bonito. O jardim aqui. Olha só que bacana, pessoal. Todo ao redor. E aqui é o ponto mais alto da cidade, de Braga. Tem quase 600 metros de altitude. Toda a cidade é o fundo, que você pode ver. Olha só que bacana, pessoal. Realmente é espetacular isso aqui. Bom, vou fazer um vídeo do Letreiro também. Vocês podem ir pela frente aqui. O Santuário. Olha só o fundo aqui, a cidade. Olha só que bacana. Realmente é espetacular isso aqui. A cidade do Ló Fundo. Realmente é muito bonito. E agora, pegando aqui a esquerda, aqui em frente, eu saí numa pista que dá acesso ao outro Santuário que é do Bom Jesus. É isso que eu vou fazer agora neste momento, galera. Bom, então agora eu estou saindo aqui. Esse aqui é o fundo do Sameiro. Estou saindo agora aqui, ó. E em seguir reto aqui descendo, eu vou chegar lá no Santuário do Bom Jesus. Um santuário eleito pelo Patrimônio Histórico Cultural pela Unesco, pessoal. Realmente é um santuário muito mais visitado, até mais bonito até do que o do Sameiro aqui. E aí tem um parque, assim, gigantesco também, um jardim bonito, lago muito bonito também. Deixa eu ver como chegar lá. Até lá, galera. Olha só que caminho espetacular, pessoal. Indo para o Bom Jesus, ó. Bem arborizado. Agora bem vazio porque aqui em Portugal é assim. Chegou a hora do almoço, não tem ninguém na rua. As pessoas ou almoçam em casa, ou almoçam em restaurante. Almoçam meio dia e meia. Aí já viu. Aí fica tudo vazio. Então isso não tem ninguém, né? Andando sozinho aqui. Nossa, só que bonito, pessoal. Já chegando já o Bom Jesus, ali embaixo. É bem rápido o trajeto. É perto um do outro. Realmente bem tranquilo de fazer. Ali embaixo é o Bom Jesus. Chega lá, eu faço outro vídeo. Bom, então aqui, pessoal, é o parque aqui do Bom Jesus. Acabei de chegar nesse momento. Aqui tem várias mesinhas com cadeiras. As pessoas fazem piquenique, tá vendo? Olha só. Então Portugal é assim. Portugal é o quarto país mais seguro do mundo. Você pode deixar tantas coisas aqui, ninguém pega. É super tranquilo. Não tem assalto. Então é bem tranquilo de você viver. Por isso está chegando cada vez mais brasileiros para cá. E também é angolano, os moçambicanos. E o pessoal até do Oriente Médio também. Indianos, muito também aqui. Chineses, não precisa nem falar. Porque realmente é uma zona muito boa. Tranquila de se viver. E assim, quem mora no Brasil, a gente sabe que está muito complicado. E quem tem condições, é a melhor coisa que tem é sair do Brasil. Realmente não dá mais. Tem para você poder viver isso aqui, ó. Um lugar tranquilo. Sem andar, sem se preocupar. À vontade. Igual eu estou fazendo agora aqui com esse vídeo aqui. Se fosse no Rio de Janeiro, minha cidade natal, já não teria tanta coragem assim de fazer um vídeo como esse. A gente está com o celular na rua, andando à vontade, como eu estou andando aqui. Então é isso, galera. Para vocês já vibrarem na abundância. E aqui é o lago, pessoal. Olha só que legal, bacana. Olha que bacana aqui, pessoal. Aqui, a cor da água verde, escura, só com a vegetação ao redor. Passeios de bar, como você pode ver, as famílias fazendo. Olha só que legal. E aqui a galera aqui, só na grama aqui, curtindo e tal. E assim, pessoal. Você vê aqui a paz, a tranquilidade em pé aqui. E aqui realmente é muito bonito, gente. Muito bonito esse parque, esse santuário. Ele é até mais visitado que o do Sameiro, porque realmente é mais bonito. Realmente tem mais turistas aqui. Eu vejo que tem muito mais turistas. franceses, espanhóis. Que é parte de Portugal. Que vem para cá visitar essa região espetacular, como vocês podem ver. Isso aqui é paraíso, pessoal. Paraíso. E aqui, galera, olha só que espetacular. Essa grotinha aqui, ó. Laguinho, olha só que bacana. Aqui agora não é primavera, é verão. Mas na primavera fica muito bonito. Cheio de flores aqui. A gente fica muito mais bonito que já é. Agora estamos no verão, finalzinho do verão já. Mas esses canteiros ficam com muitas flores aqui. Fica uma coisa, assim, espetacular. Você pode ver aqui, olha só que bacana. Coreto. Aí tem uma vista bem bacana também. E aqui bem lotado agora. Então, esse aqui, no caso, fica cheio de flores, como você pode ver. Agora, umas rosas aqui. Então, realmente, muito bem lotado aqui nesse momento. Você pode ver. Aqui o Santuário do Bom Jesus, como falei com vocês. Eleito patrimônio histórico-cultural, pessoal. Uma vista muito bonita. Quer ver? Eu vou chegar mais à frente aqui e fazer uma vista, fazer uma filmar, um vídeo aqui, pessoal. Continuar o vídeo, na verdade. Uma vista aqui do fundo, pessoal, da cidade. É algo assim, esplêndido. E realmente cheio de turistas ainda. Aqui continua as férias. Até o meia de setembro, ela continua. Mas essa galera pode ir embora já. Daqui a mais de duas semanas, mais ou menos. Olha só que bacana aqui no fundo, pessoal. Jardim, olha só. Os jardins ali é o fundo, como você pode ver. Toda a região aqui. Olha que espetáculo, pessoal. Não está na primavera, mas imagine quando está na primavera. Já fiz vídeos aqui da primavera, pessoal. Realmente é um espetáculo. Mesmo assim, continua bonito. Olha só aqui na frente do centro. Olha aqui, ó. Que lindo aqui, pessoal. Essa parte central aqui, como é que é bonito. E vou mostrar a frente aqui do Bom Jesus. Que vocês possam ver. Lá de baixo, depois eu faço mais um vídeo também daqui pra cima. Olha que espetacular, galera. Olha só. Essa vista aqui de cima, você pode ver, olha só. O Bom Jesus, é bacana, pessoal. Bom, então olha só a vista aqui, pessoal, do Bom Jesus agora. São quase uma hora da tarde. Quase uma hora da tarde aqui em Portugal. Olha só que bacana. O Brasil vai dar às nove da manhã. Olha que espetacular, galera. Realmente assim, o Santo Águia é muito bonito, gente. E que dá uma vista bem espetacular também. Da cidade de Braga. Aqui a gente chama de Lamaçãs. Lamaçãs, na verdade. Que é o bairro aqui da... Aqui tem a gente esse aqui, o Bom Jesus, na verdade. Que tem uma vista espetacular também. E toda essa aqui é a região aqui do monte, aqui das árvores. E a urbanização que você pode ver. É realmente espetacular. É isso aí, galera. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu muito obrigado a todos por ficar até aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.